Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região Hoje eu tô aqui na Praia do Forte, aqui mostrando como é que tá o tempo, a temperatura Como é que tá a praia aqui, né? Agora é mais ou menos umas 5 horas da tarde A praia tá muito vazia, muito vazia mesmo, não tem praticamente ninguém na praia Tá bastante frio aqui, tá fazendo uns 20, 22 graus mais ou menos Tem pouca gente andando, né? Porque chega essa época de frio, dá uma preguicinha, a pessoa não tá muito afim de andar Daqui a pouco já começa a ficar bastante escuro E a praia não tem ninguém praticamente As ondas estão mais ou menos, né? Pra quem gosta de surfar Mas eu não tô vendo ninguém surfando Por conta do frio mesmo Amento pra falar que eu não tô vendo ninguém Eu vi uma pessoa só surfando agora Na praia do Forte inteira Mas... Tá começando a ficar frio, viu? Agora tá chegando... Já tá no outono já, mas... Já tá no outono com cara de inverno E dizem que esse ano vai ser bem frio, viu? Vai ser muito frio E é assim mesmo, né? Faz parte Não dá pra ser verão o ano todo E agora a gente começa a notar a diferença, né? De como é que fica a praia Aqui ela tá muito vazia E a tendência é cada vez ficar mais vazia ainda Aí chega a época do inverno Que às vezes é sábado Tá um solzão Mesmo um pouquinho frio Mas não tem ninguém na praia Ninguém Praticamente já tem A gente que trabalha na praia mesmo, né? Que tem carrinho O pessoal que tinha quiosque Que agora não tem mais O pessoal que é ambulante E pessoas mesmas são poucas Bem poucas Mas faz parte, né? São ciclos E é isso É uma boa tarde a todos Quem gostou curta Compartilha e comenta E dá só como é que as nuvens estão bonitas, né? Tão Bem legal E parece que vai chover Parece que A chuva tá vindo, né? Parece final de semana Tomara que não Também eu nem vi a previsão do tempo Tô falando que vai chover, né? A gente só olha pelas nuvens E aí quando vai ver a previsão do tempo É previsão de sol Mas eu acredito que não, viu? Eu acredito que Como tem bastante nuvem É capaz de chover, né? Hoje é quinta Ainda tem amanhã E tem sábado pra ver Olha lá a moça Fazendo a caminhada dela Agora começa Tem um pouquinho de gente caminhando Mas é pouca gente mesmo, viu? Geralmente é por época cheia Tem gente caminhando Mas Hoje Devido ao frio Tem pouca gente E é isso Uma boa tarde a todos E até o nosso próximo vídeo E tomara que essa greve Acabe logo, né? Dos caminhoneiros E Que volte tudo ao normal Mas isso aqui Tem que acabar E tem que ser bom pros caminhoneiros, né? Pra nós Porque Tá demais, né? Tá demais Esse governo aí Que não para de escolar a gente Aumenta a água Aumenta a luz Aumenta o imposto Aumenta tudo Só não aumenta o nosso salário E é isso Obrigado Tchau, tchau E até a próxima Tchau Tchau Tchau